É isso aí meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui em mais um acontecimento do sertão Estamos aqui no povoado de Caldeirão do Jacó, nas proximidades do município de João Dourado Onde uma cratera enorme se abriu na terra, os moradores, vários populares vindo visitar aqui A cratera que se abriu, algo muito grande, aqui em uma roça, meu Deus do céu Isso daqui é muito assustador, eu já passei por ali, por aquelas outras áreas ali É uma cratera muito grande, e nós estamos aqui com um cidadão aqui, que ele é morador daqui Como é seu nome meu amigo? Vado É Vado, seu Vado, você já viu um acontecimento desse daqui? Não, é a primeira vez, na minha vida é a primeira vez que eu estou vendo Eu não tinha visto nem de perto, não tinha visto não Por onde eu sei, o senhor trabalha com irrigação, trabalha aí mexendo com poços, artesiano com água O senhor acha que isso daí tem a ver com poços artesianos? Tem não Tem não, né? É por aí da natureza Rapaz, a situação é necessária a visita de um geólogo Para analisar isso daqui Estamos mais com mais um morador aqui Boa tarde, meu amigo, como é seu nome? Cícero E aí, Cícero, qual é o seu parecer acerca dessa situação aqui? Moço, é esquisito, né? É estranho que é a primeira vez que a gente vê um acontecimento desse A não ser nas televisão aí É verdade, né? A gente acha que nunca vai acontecer no local da gente Mas estamos vendo aqui, pessoalmente, acontecer Então, é inexplicável, né? Inclusive, eu estou aqui convidado pelo nosso irmão Cícero, né? Ele está aqui, rapaz, é uma cratera muito grande A gente vê alguma umidade ali ainda, dá para ver Na proximidade da loca E nós vamos passando por aqui Situação, né? Situação, ela... A situação aqui não é... Olha para cá, ó Isso tudo aqui é a cratera Situação aqui não é muito boa, não É necessário a visita de um geólogo Tem vários outros buracos por ali Eu não vou me aproximar muito, né? Mas, fica aí Acontecimentos do Sertão Sou eu, Enio Rodrigues, com você Filmando mais uma vez aqui Esse acontecimento, né? É necessário a visita de um geólogo Para que venha aqui visitar Aí É, o negócio não está muito bonito não Valeu Eu com você, você comigo E mais um dia De Acontecimentos do Sertão E mais um dia